No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. O Bolsonaro indica a nomeação de mais militares ao governo. A ameaça troca no comando do exército e parece deixar clara sua intenção de partir para o fechamento do regime. O presidente nomeia portas fechadas, braço direito de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. O delegado Rolando Souza inicia a gestão atendendo a pedido do presidente ao trocar superintendência da PF no Rio. Morre cantor e compositor Aldir Blanc, figura de destaque na resistência à ditadura militar com obras como o Bebap e a Equipe Cristo. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 5 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. A perigosa aproximação de Bolsonaro com o autoritarismo parece começar a deixar o campo da retórica e tomar forma em Brasília. O presidente irá aumentar ainda mais a já ampla participação de militares em postos-chaves no segundo e terceiro escalão do governo federal, em informação apurada pelo jornal Folha de São Paulo. O núcleo duro do Palácio do Planalto desenha uma gestão ancorada nas Forças Armadas. Atualmente, já são 1.349 militares da ativa em funções no Executivo, isso sem contar os 881 que estão concedidos ao Ministério da Defesa. Desta forma, ao que parece, o ex-capitão do exército desistiu de negociar sua permanência na presidência com a esfera política, já que sua intenção era oferecer esses cargos aos partidos do chamado Centrão na Câmara, na boa e velha tática do Tomalá da Cá que ele sempre dizia abominar. Outro sinal do flerte cada vez maior do ex-capitão com o regime ditatorial é sua intenção de trocar o comandante do exército, o general Edson Puyol, figura que já se mostrou contrária aos discursos irresponsáveis de Bolsonaro. Especula-se que ele deseja um de seus principais aliados no comando da tropa, o general Luiz Eduardo Ramos, atualmente titular da Secretaria de Governo. Apesar de negar a possibilidade, alegando que tem uns seis generais mais longevos na fila, Ramos não convence, já que não seria a primeira vez que um presidente nomearia um oficial que não está ponteando a fila de sucessão das Forças Armadas. Dilma indicou Eduardo Vilas Boas em 2015 para comandar o exército, aquele que viria a se tornar um dos principais responsáveis por levar Bolsonaro ao poder, conforme ele mesmo admitiu. Ontem, o presidente nomeou em cerimônia rápida, a portas fechadas, o novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Rolando Souza, braço direito de Alexandre Ramagem, impedido de assumir o posto pelo STF na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em mais uma afronta de Bolsonaro. E Souza já começou a fazer as mudanças encomendadas a ele, com a troca da chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ao nomear o atual superintendente Carlos Henrique Oliveira para estar ao seu lado em Brasília. Oliveira havia sido alçado ao cargo no Rio, onde se concentram as investigações dos filhos de Bolsonaro pelo exonerado Maurício Valeixo. À esteira de todos esses preocupantes acontecimentos, tivemos a triste notícia da morte do grande cantor e compositor Aldir Blanc, figura fundamental na resistência poética à ditadura militar, autor de inúmeras obras veneradas na música brasileira, inclusive daquele que foi considerado o hino da anistia em 1979, O Bêbado e a Equilibrista, eternizada na voz de Elis Regina. Em tempos que se avizinham de luta aberta pela democracia, onde a esperança equilibrista dança na corda bamba, a passagem de Aldir Blanc é simbólica. Em sua homenagem, passarei a leitura de um pequeno texto que seu parceiro João Bosco publicou ontem. Diz o cantor, Peço desculpas aos que têm me procurado hoje. Não tenho condições de falar. Aldir foi mais do que um amigo para mim. Ele se confunde com a minha própria vida. A cada show, cada canção, em cada cidade, era ele que falava em mim. Mesmo quando estivemos afastados, ele esteve comigo. E quando nos reaproximamos, foi como se estivéssemos apenas nos despedido na madrugada anterior. Desde então, voltamos a nos falar ininterruptamente. Ele, com aquele humor divino, sempre apaixonado pelos netos. Ele médico, eu hipocondríaco. Fomos amigos novos e antigos, mas sobretudo eternos. Não existe João sem Aldir. Felizmente, nossas canções estão aí para nos sobreviver. E, como sempre, ele falará em mim. Estará vivo em mim. A cada vez que eu cantá-las. Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Meu coração está com a Mari, companheira de Aldir, com seus filhos e netos. Perco o maior amigo, mas ganho, nesse mar de tristeza, uma razão para viver. Quero cantar nossas canções até onde eu tiver forças. Uma pessoa só morre quando morre a testemunha. E eu estou aqui para fazer o espírito de Aldir viver. Eu e todos os brasileiros e brasileiras tocados por seu gênio. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, bandeirantes, bandeirantes. 1360, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fiquem em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-candidato a presidente da República, Mauro Yazi. Mauro Yazi, bom dia! Bom dia, um grande olá para todos os nossos amigos do Faixa Livre. Muito obrigado, Yazi, por novamente conversar conosco aqui no programa. Yazi, a emergência de saúde provocada pelo novo coronavírus, algo que mobiliza a maior parte dos países do mundo, no Brasil divide as atenções com uma monumental crise política provocada pelas atitudes irresponsáveis e autoritárias do presidente da República, não apenas relacionadas ao discurso pelo incentivo ao fim do isolamento social, como também nos ataques à ordem democrática e às instituições que ele insiste em fazer. O último episódio se deu no domingo, após um ato de seus apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, quando Bolsonaro ameaçou o Supremo Tribunal Federal por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes, impedindo a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, e disse que não vai mais admitir interferências, que a paciência acabou e as Forças Armadas estão ao lado dele. Veja só. Iaz, e até quando vai a paciência das instituições que se dizem comprometidas com a democracia diante de um presidente que flerta abertamente com o autoritarismo? É chocante a incapacidade das instituições em reagir, isso é compreensível. O Marx dizia que algumas pessoas só se comportam como rei porque muitos se comportam diante dele como súditos. A resposta que tem sido dada à sequência de atrocidades cometidas pelo presidente da República são manifestações de desagravo, o incômodo por parte daqueles que deveriam ter tomado medidas seguras pelo impedimento dessa figura execrável que ocupa a presidência. Desde as eleições, quando ficou comprovado que ele utilizou de meios escusos, máquinas, robôs, espalhando fake news nas eleições, deveria ter sido impedido, inclusive, da posse, porque isso envolvia, inclusive, irregularidades na prestação de contos. Mas nada foi feito porque há um acordo com o Supremo, com tudo, em que estão envolvidos os militares que avalizaram esse governo e agora estão numa saia justa. Retirá-lo significa afirmar, deixar claro, que erraram na tentativa de tutelar um insano na presidência da República apenas para poder, se a cortina de fumaça, implementar a pauta do grande capital. Já existe motivo mais do que suficiente para encaminhar qualquer tipo de ação, seja pelo afastamento imediato, pela via criminal, pela aceitação do processo criminal, seja do encaminhamento de processo de impeachment. Mas isso é apenas o começo, porque o afastamento do presidente está longe de ser a reversão do plano que ele defende e que os militares, a Câmara, o Sr. Maia, que é o Supremo Tribunal, estão comprometidos até a medula. Nesse discurso, Iasi, ele voltou a evocar as Forças Armadas, garantindo obediência dos oficiais ao governo e, veja só, pedindo a Deus para que não tenhamos problemas essa semana porque se chegou ao limite. Os militares têm se posicionado muito timidamente diante das declarações ameaçadoras do presidente, mas chegaram a garantir a defesa da Constituição. Levando-se em conta o elevado número de militares ocupando cargos no Executivo, como você vê a posição das Forças Armadas nesse cenário? O jornalista Igor Jellow, da Folha de São Paulo, disse que o presidente estuda trocar uma das vozes de oposição a ele nas Forças Armadas, o comandante do Exército, o general Edson Puyol, por um nome alinhado ao bolsonarismo. Essa ameaça à ordem democrática é real ou não passa de mais um devaneio do Bolsonaro? O setor militar avalizou o governo Bolsonaro e por isso ele fica numa situação difícil. Eu acredito que há setores junto com outros segmentos da grande burguesia, do Congresso Nacional, do STF, que já aceitam a tese de retirada do presidente. No entanto, ele operou até agora utilizando recursos que ameaçam, chantageiam a ordem, ameaçando produzir o caos, como ele está fazendo sem nenhuma preocupação com a pandemia, produzindo as manifestações que nós vimos nesse fim de semana. Ameaçando o relaxamento, ameaçando colocar pessoas na rua, ameaçando claramente desfechar o golpe que ele já vem anunciando e praticando há bastante tempo. Isso pode ser um tiro no pé. Eu não acredito que o setor militar veja no Bolsonaro uma alternativa própria, uma alternativa que represente claramente a corporação. Isso ficou claro em várias situações antes das eleições e mesmo agora diante do governo. O Bolsonaro acena com muitos recursos, contrata milhares de pessoas da corporação militar para funções do seu governo, tem pessoas nos cargos-chave, tem grande parte do Comando Nacional das Forças Armadas, mas isso não significa um alinhamento direto, há tensões aí. E esse ato de tentar trocar comandantes mais críticos a ele por um comando mais fiel aos seus interesses é claramente a intenção dele fechar um golpe que me parece que nesse momento a corporação militar, não por pendores democráticos, mas por puro pragmatismo, não está disposto a realizar. Isso pode significar o rompimento e à medida que isso aconteça se acelera o processo de retirada dessa peça incômoda da presidência da República. Agora, tudo isso se dá em meio àquelas denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, que aliás esteve na sede da Polícia Federal em Curitiba no último sábado, dando depoimento naquele inquérito aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello para apurar uma possível interferência do presidente da República na própria Polícia Federal com a tentativa de nomeação de seu amigo Ramagem para chefiar a instituição. Você acredita que essa investigação possa levar a consequências mais sérias contra o Bolsonaro? As investigações em curso e o depoimento do ex-ministro da Justiça é uma das peças que pode desfechar, pode ser usada nesse quebra-cabeça que está se formando. Tem várias, né? O fato dele estar contaminado com o Covid e não ter confirmado, não ter dito isso, ter escondido os resultados, é uma outra peça. Existe uma série de encaminhamentos, por exemplo, na Polícia Federal, que mesmo independente do diretor-geral, pode vir à tona ligando com as milícias, com a linha de investigação do assassinato de Marielle. No conjunto dessas ações, está tudo colocado na mesa. O problema é quem que vai amarrar isso e colocar isso em andamento. Uma das peças, que é o Congresso Nacional, foi neutralizada pela ação do governo Bolsonaro na aproximação do Centrão, na tentativa de formação do número de votos suficiente para que não passe um projeto de impeachment. E os democratas, através do seu presidente, o prefeito de Salvador, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parecem ter aceitado o acordo e não pretendem encaminhar um pedido de impeachment. portanto, a linha que aponta para uma solução via abertura de uma queixa crime, de um projeto de investigação pelo Supremo Tribunal Federal, parece ser o caminho que esses setores escolheram no sentido de colocar a carta na mesa para forçar uma renúncia, forçar um recuo, que nesse momento me parece muito pouco provável. O desfecho parece dramático, o presidente parece que não vai sair sem provocar uma fratura no país com gravíssimas consequências. A grande questão que se coloca, Iasi, é se há vontade política dos legisladores para aprovar um processo de impeachment contra o presidente, porque pedidos de processamento não faltam no Congresso. Eu estive conversando ontem com o deputado Henrique Fontana, do PT lá do Rio Grande do Sul, e ele garantiu que após o pico da pandemia, os parlamentares devem dar início às discussões sobre o impeachment e que o clima é favorável para o afastamento de Bolsonaro, ainda que ele esteja em franca negociação de cargos com o Centrão. Com tantos interesses em comum entre o Bolsonaro e esses neoliberais que estão no Congresso, dá para acreditar em impeachment nessa altura do campeonato? problemas, né, para que a gente possa pensar nessa via de viabilização do impeachment no Congresso. Além desses que você cita, tem o fato evidente da pandemia, eles se escondem através da crise sanitária para dizer que não é o momento, pelo menos é o argumento do Maia, mas ele é falho, na verdade, existe a formação de uma vontade política ou não, nós vimos isso no afastamento do Collor, vimos na recente golpe que destituiu o presidente Dilma e tudo isso se deu num paulatino construção de consenso ali para poder desfechar. O receio exatamente é que ele forma uma bancada com o Centrão disposto a mantê-lo com os votos suficientes, lembremos que o afastamento pressupõe dois terços da Câmara e portanto ele tendo um terço mais um ele barra esse processo e geraria uma crise ainda maior. Então existe aí uma construção de como seria possível fazer isso. Eu tenho a impressão que o isolamento do presidente acelera em ritmo muito grande, o que pode gerar, mesmo nessa fisiologia de adesão em troca de cargos, porque ninguém vai querer pular para dentro de um governo que está claramente nos seus extertores. Eu acho que a chave não está no Congresso, a chave está no setor militar. Se o setor militar estiver dividido, dificilmente isso vai correr até o desfecho de um impeachment. Agora, isso também tem por trás uma divisão, ao meu ver, na classe dominante. O projeto mais essencial é não criar o tumulto para poder passar e garantir as medidas que foram tomadas contra os trabalhadores. Reforma trabalhista, reforma da previdência, agora a reforma administrativa. Se eles perceberam o menor risco de instabilidade mais profunda, eles recuam e vão defender ainda a tese de manter o Bolsonaro ainda que dentro desse estágio catastrófico. Essa tese de mantê-lo, para mim, está cada vez menos provável. Eu acredito que mesmo durante o processo de pandemia, vai ter, se os militares moverem-se no sentido da aceitação da tese do afastamento, alguma solução será tomada. Ainda que dentro do pico da pandemia, que parece muito nebuloso, é muito pouco provável que ele tenha o ritmo que se imaginava antes ali para maio, junho, pode se estender muito mais do que isso. E o país não aguenta uma crise política, uma estabilidade dessa até o final do ano. É evidente, Iasi, que a pandemia prejudica a mobilização popular em torno de um impeachment. Os movimentos sociais perdem capacidade de atuação neste cenário. Mas como você tem visto o papel da oposição em Brasília? É, em verdade, o cenário favorável para a população, para a classe trabalhadora, é a rua, são as praças, são as mobilizações. Quer dizer, em situação normal, a gente estaria num crescente de atos, de manifestações, exigindo o afastamento do presidente, porque já deu para ele e isso está já na consciência imediata de boa parte da população. Os atos continuam ocorrendo infavoráveis ao presidente, de forma insana, de forma absolutamente irresponsável, mas com pesado financiamento empresarial, e mesmo assim, do ponto de vista numérico, são, felizmente, poucos. No entanto, esse caminho está fechado para os movimentos sociais e tal. Eu acho que o cenário da oposição consentida, da oposição parlamentar ao governo, é muito débil, porque ele tem um telhado de vidro. Veja, agora, recentemente, foi aprovada no Senado uma medida de congelamento dos salários por 18 meses e toda a bancada do PT no Senado votou favorável. Existe aí uma clara definição por parte do PT, pelo menos, de buscar uma solução que não prejudique a sua única cartada na mesa, que é esperar as eleições de 2022. Agora, recentemente, chega com muito atraso a tese de defesa do impeachment, e isso é bom que tenha chegado, mas chega muito timidamente. Portanto, se a população e a classe trabalhadora depender dessa via, dificilmente isso vai sair de um cenário negociado, de um cenário onde essa negociação passe, por exemplo, pelo Mourão assumir, e o Mourão, a gente sabe, é a continuidade do governo Bolsonaro, mas, talvez, mais civilizado ou não, mas, com a mesma pauta e a mesma truculência que a gente vê no Bolsonaro, talvez sem a mesma insanidade. É pouco provável que PMDB, democratas, recusem a barganha de cargos, verbas, que está na mesa para poder garantir o governo Bolsonaro até o final. Portanto, o cenário de aprovação de impeachment, ele ainda é muito nebuloso, ao meu ver. Agora, se o Bolsonaro rivaliza com o STF e parte do Congresso e a ASE, não é diferente com governadores e prefeitos. Além de estar em conflito aberto com João Dória e Wilson Witzel, que, aliás, usaram a força do bolsonarismo para se eleger em 2018, diga-se de passagem, o alvo da vez foi o governador da Bahia. Após o Rui Costa pedir para o ex-capitão do exército parar de agredir prefeitos e governadores e mandá-lo governar, Bolsonaro disse que ele estava de palhaçada e voltou a se eximir de responsabilidade pelas mortes provocadas pela Covid-19, lembrando que os entes federados é que estabeleceram as medidas de isolamento social. Parece que o processo eleitoral de 2022 já começou, não é, mas nada é necessário destacar o grau de irresponsabilidade do governo Bolsonaro nessa rivalidade com os governadores e prefeitos, né, quer dizer, quando ele fala aqui o que ele pode fazer, ele pode governar, né, ele tem uma série de coisas que dependem do governo federal que não estão sendo implementadas por definição, né, por prioridade absoluta do Bolsonaro em operar no campo da política para pavimentar o terreno para o seu golpe. E, dentro desse caminho, parece que é essencial a rivalidade com os governadores e prefeitos. Ele quer criar uma situação para jogar a culpa, né, do desgaste com a crise sanitária para os prefeitos e governadores eximindo-se. Mas, eu acho que essa estratégia não deu muito certo, né, se parte do seu grupo, né, da sua seita o cegue cegamente acredita nisso, a maior parte da sociedade, até por conta do posicionamento dos meios de comunicação, não aceita isso. É evidente que a fatura dessa tragédia que está se abatendo sobre nós vai cair na conta do Bolsonaro, né, ele está criando muitos problemas e isso está tendo uma incidência direta na forma como a pandemia se expressa no Brasil e a história vai registrar isso, a história imediata, vai registrar isso e vai cair na conta do Bolsonaro. Evidente que a jogada dele é uma jogada para interferir nas eleições caso elas ocorram agora de 2018, né, e veja, as pesquisas indicam que ele, né, o bolsonarismo agora em 2018 e ele em 2022 ainda estão na frente nas intenções de voto, a gente não pode menosprezar o risco, né, de eleições gerais, de eleições antecipadas, recolocar o bolsonarismo no governo ou na maioria das cidades e estados do nosso país, né, isso aí é um problema e portanto o cenário eleitoral, ele é um cenário que o Bolsonaro não, não, não é o seu caminho imediato, né, para mim ele está realmente apostando todas as fichas numa interrupção do processo, suspensão das eleições e num golpe, mas para isso voltamos ao nosso tema, né, para isso ele precisa do apoio do setor militar e eu acredito que para isso ele não vai ter, se ele, se os militares estão dispostos a mantê-lo no governo, não sei se estão dispostos a dar esse segundo passo com ele, a menos que houvesse um descontrole social que não me parece ser o que está colocado imediatamente no cenário. Por falar em governadores, o Senado aprovou aquele pacote de medidas para ajuda emergencial a estados e municípios, mas descaracterizou completamente a proposta enviada pela Câmara por pressão do Palácio do Planalto. Reduziu o valor do auxílio a insuficientes 60 bilhões de reais, além da suspensão do pagamento de dívidas dos entes federados. O texto voltou para a análise dos deputados, mas governadores e prefeitos, em meio à necessidade extrema de recursos para não paralisar as administrações por conta da frustração de receitas, já aceitam receber esse valor diminuto. Esse auxílio, Yasi, me parece aquele lençol curto onde você cobre a cabeça e descobre os pés porque daqui a pouco os estados estarão novamente com o pires na mão. Quando o governo central vai finalmente assumir sua responsabilidade e começar, de fato, a descentralizar recursos aos entes federados? A insolvência dos estados que é anterior, vários estados, como o caso do Rio de Janeiro, claramente, mas também Minas Gerais, também Rio Grande do Sul e outros estados já estavam à beira da falência e da insolvência antes da crise. E lógico que agora vai agravar. Esse pacote, como todos os analistas estão apontando, é absolutamente insuficiente e é uma tentativa de empurrar a crise para depois. O nosso receio é que todas as alternativas agora colocadas, inclusive aquelas de combate à pandemia, são recursos que estão salvando os bancos, o grande capital do momento mais difícil agora da crise, mas não têm a menor capacidade de atuar naquela que são suas verdadeiras raízes. O projeto econômico apontado no Brasil e não agora só no governo Bolsonaro e no recente governo Temer, mas de muito tempo, é um projeto de desmonte, é um projeto de desmonte da capacidade do Estado em ter as mínimas ferramentas de gestão da economia. Uma guinada keynesiana, que algumas pessoas agora defendem, é uma guinada keynesiana num país destruído, num país que tem uma capacidade de produção e de organização da sua economia bastante debilitada. portanto, nenhuma das medidas seja esse pacote agora aprovado, seja outra que viria daqui até o final desse governo Bolsonaro, esperamos que seja breve, tem a capacidade mágica de evitar uma grande catástrofe econômica. Vamos somar isso, o fato de que essa pandemia vai produzir uma recessão mundial. O Brasil, aquilo que o Guedes falou, o Brasil vai surpreender o mundo, eu acho que o mundo vai surpreender o Guedes. Dificilmente ele vai conseguir ter um cenário onde a retomada do crescimento seja algo surpreendente como ele imagina. Pelo contrário, nós estamos imaginando um cenário muito agudo de crise e isso vai produzir uma catástrofe social que o governo não tem o menor plano para poder enfrentar no médio prazo. Depois da saída do Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, a política de governo no combate ao coronavírus se perdeu completamente. O novo ministro Nelson Teich, mais um liberal a serviço do SUS, disse que o Brasil está navegando às cegas nessa pandemia porque não sabe quantas pessoas estão contaminadas devido à quantidade insuficiente de testes para detectar a covid-19. Ele afirmou que a única coisa que se sabe é que o isolamento diminui a curva de contágio. parece que essa anomia da gestão se dá em todos os setores do governo, né? É, sim, mas no caso da saúde com efeitos catastróficos, quer dizer, colocar uma pessoa no ministério que diz que precisa se interar dos dados para poder compreender o que é a pandemia no meio da pandemia acontecendo é um grau de responsabilidade sério. Ele é um gestor, ele deve administrar bem o bingo da igreja, a sua clínica a sua clínica privada, mas ele não tem a menor ideia do que é um sistema público de saúde e muito menos do que é um sistema público de saúde diante de uma pandemia num país como o Brasil. O Mandetta é um oportunista, o contraste acaba beneficiando o Mandetta porque o Mandetta é uma pessoa esperta, que se apoiou nos quadros do Ministério da Saúde, muitos deles com grande tradição e grande experiência no SUS, e o mesmo combalido, sangrado, atacado, inclusive pelo Mandetta, só vê os discursos dele de posse, de antes como deputado, que era contra o SUS, queria privatizar tudo, mas esses quadros do Ministério, ao operar as políticas da Organização Mundial de Saúde, tinham uma ação minimamente consistente, o que desmontou com esse atual ministro. O ministro não sabe o que faz e somou-se ali ao rol da incompetência de Araújo, Ventralbe, só que sem a verve, ele é um maluco beleza, ele não é aquele maluco que fala coisas, ele vai lá e fala minimamente, mas não orienta, não dá menor indicação de que está compreendendo a ação de que medidas precisam ser tomadas. O resultado disso é que a crise saiu do controle. Nós estamos num momento hoje, que daqui a 14, 15 dias vai se comprovar, em que a crise que poderia ter um desenvolvimento um pouco mais favorável dentro da catástrofe inevitável, vai virar uma hecatombe. E, em grande parte, isso é culpa do ministro e daquele que o nomeou. Espero que um dia a gente possa contabilizar isso para poder punir realmente os responsáveis, por isso que não tem outra palavra para definir, é um genocídio. Enquanto essas disputas políticas se acirram, o desespero da população só faz crescer diante da impossibilidade de trabalhar e da falta de uma política séria e eficaz para oferecer uma renda mínima para as pessoas. Milhões ainda não receberam aquele auxílio emergencial irrisório de R$ 600 e se aglomeram em frente às agências da Caixa e da Receita Federal para resolver sua situação, o que ainda facilita a proliferação do vírus. Diante da ampliação do empobrecimento da população, Iasi, você acha que podemos chegar a um cenário de saques como aconteceu no início dos anos 90, na época em que o Collor confiscou os recursos das cadernetas de poupança? É uma possibilidade do controle social. O controle social é uma peça na conjuntura que relaciona-se com aquilo que falávamos no início. Isso pode ser decisivo para que o setor militar se mova numa ou noutra direção. é inacreditável a incapacidade do governo de tomar as decisões que lhe cabia, que caberia tomar. Por exemplo, é fundamental no momento desse, outros países assim procederam, a proibição imediata de demissões. Congela-se, tem que congelar alguma coisa, não é o salário dos servidores, tem que congelar, é o direito de demitir, a manutenção dos salários, a renda mínima, em países como a Itália que atingiu essa crise de forma brutal, as pessoas recebiam sexta básica de manhã, tarde e noite para poder ficar em casa, porque a única maneira de reverter ou de controlar o contágio nessa fase é esse isolamento e isso envolve um investimento pesado do Estado para garantir que as pessoas isoladas possam sobreviver. o fato é que o Brasil havia, já desde bastante tempo, desmontando as redes sociais da assistência social, do trabalho com a população, a população de rua cresceu assustadoramente nos últimos tempos e essa população não tem como nem sequer se cadastrar para poder pegar essa ajuda mínima que não está saindo nem para aqueles que estão cadastrados, portanto, isso tem, são ingredientes de uma sopa que pode gerar descontrole social a qualquer momento. Em alguns pontos, como no caso de Amazonas, como no caso do Pará, isso está se dando já pelo esgotamento do serviço de saúde. Numa situação onde o abastecimento está mais ou menos ainda normalizado, onde a produção está conseguindo chegar nas cidades e ser distribuída, as pessoas estão podendo ainda sair de casa para poder fazer suas compras. Numa situação de lockdown, como aquela que está anunciada agora mais recentemente para São Paulo como possibilidade, como é que vai se dar isso num governo que não sabe sequer como organizar sua própria casa? Tem ministérios ali parados, sem fazer absolutamente nada no sentido de esforços articulados. A crise política quebra a capacidade do governo federal articular a iniciativa entre os estados e isso pode, numa situação mais grave da pandemia, pode gerar crises de desabastecimento, pode gerar corte de energia, isso pode gerar falta de equipamentos minimamente essenciais para continuar atendendo as pessoas na frente de enfrentamento da doença no sistema de saúde. Tudo isso é um cenário muito preocupante e, para mim, isso está no centro da crise política. Diante de uma ameaça de descontrole dessa, a irresponsabilidade do presidente ultrapassa aquela que pode ser admitida e as classes dominantes podem se colocar de acordo e o processo de afastamento andar mais rápido do que a gente imaginava. Para encerrar, Iasi, o que você vê como solução para toda essa crise no país? Dá para vislumbrar uma saída diante de tudo que vem ocorrendo? Há uma saída para o país. ela fica difícil de ser visualizada agora. O que vai ficando claro como um subproduto dessa crise é o esfacelamento daquelas verdades consagradas que estão sendo impostas ao Brasil há tanto tempo. Quer dizer, não existe saída para o país sem planejamento, sem uma economia centralizada, sem enfrentar os gargalos mais essenciais que precisam ser tomados urgentemente. Agora, imediatamente, para a crise, mas muito mais do que isso, para pensar um país. Não existe país se a gente não resolver o problema da dívida. Não existe país se a gente não resolver estatizar e controlar o sistema financeiro. Essa doença que, durante toda essa crise, está sendo mantida e alimentada com recursos públicos numa situação dessa é inaceitável. A aceitação da tese e da aplicação das grandes fortunas. É preciso colocar todos os recursos disponíveis, inclusive os leitos dos hospitais privados, as empresas de saúde, que, nesse momento, têm que ser suspensos seus direitos para que possa ser priorizado o atendimento à população. Mas, passado isso, como eu escrevi recentemente num texto, nós teremos o mesmo país que tínhamos antes da crise. É um país que precisa de mudanças estruturais profundas, sérias, sem as quais a gente não vai conseguir reerguer esse país na direção correta. Eu espero que essa crise e a própria crise política seja um terreno favorável para que possa abrir espaço para uma alternativa de esquerda nesse país. porque a direita tem como hoje alternativa salvar a extrema direita. O centro tenta voltar ao governo para poder se realinhar com a direita, enquanto uma alternativa verdadeiramente popular de esquerda ainda não se anuncia como possibilidade imediata. Espero que essa crise abra essa possibilidade porque, ao meu ver, esse é o único caminho para poder pensar num país no médio e longo prazo, um caminho à esquerda. Como dizia o Mayakov num belo poema, a saída é à esquerda. A direita hoje está tentando salvar a extrema direita e o centro está absolutamente inoperante. Mauro Yasi, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você uma boa semana e um forte abraço. Obrigado para todos vocês aí do Faixa Livre. Se cuidem, fiquem em casa e desobedeçam o presidente. Um abraço para todo mundo, para os nossos ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o Mauro Yasi. Ele é professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à Presidência da República. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Fiquem em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu saúdo o Daniel Corrêa da Silva. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina. Daniel Corrêa, Bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. É um prazer poder conversar com você e com todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Daniel, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. Daniel, parece que nem em meio a essa pandemia do novo coronavírus, o governo federal interrompe sua cruzada ideológica contra aqueles que julga como inimigos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, enviou um ofício à Embaixada da Venezuela na última semana, informando que os seus diplomatas tinham até o último dia 2 para deixar o país por conta da retirada voluntária do governo Bolsonaro dos diplomatas brasileiros que trabalhavam no país vizinho. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a ordem e manteve os 34 venezuelanos no Brasil. Como é que você analisa essa decisão da gestão federal e a intervenção do STF nesta que é uma atribuição do presidente? Bem, Anderson, essa posição do ministro Ernesto Araújo, ela, de início, de largada, já fere um princípio da política externa brasileira, que sempre prezou por uma atuação no terreno da reciprocidade. Só que a saída dos diplomatas brasileiros da Venezuela se deu de forma voluntária e, portanto, nada ensejaria a necessidade de retirada dos diplomatas venezuelanos aqui do Brasil. e, nesse sentido, eles, os diplomatas brasileiros não foram expulsos da Venezuela. Portanto, nada indicaria uma posição semelhante do Brasil aqui com relação aos diplomatas venezuelanos. E, na verdade, essa posição do ministro Ernesto Araújo, ela acompanha uma diretriz da política externa brasileira que tem sido adotada de forma ainda mais definitiva no governo de Jair Bolsonaro que é a de acompanhar para e passo absolutamente todos os módulos de atuação da política externa dos Estados Unidos. O Brasil, mais marcadamente, com Jair Bolsonaro, se apresenta como uma mera caixa de ressonância de todas as diretrizes geopolíticas emanadas desde Washington. E, desde esse sentido, a política externa brasileira vai perdendo o pouco de autonomia que cultivava já nos tempos mais recentes para poder deliberar sobre posturas e posições no sistema internacional. Eu recordo aqui o voto vexatório que o Itamaraty deu acompanhando os Estados Unidos e Israel na última Assembleia Geral das Nações Unidas ainda no ano passado em que nós cancelamos o bloqueio executado contra Cuba que já dura mais de 60 anos numa atitude criminosa contra Havana. E o Brasil adotou uma postura absolutamente patética também quando apoiou recentemente uma proposta dos Estados Unidos de renúncia conjunta de Nicolás Maduro e Juan Guaidó como solução para a crise política venezuelana. Você veja que é uma proposta absurda porque Juan Guaidó não tem qualquer legitimidade institucional ou popular na Venezuela. O sujeito simplesmente se autoproclama presidente e é tomada desde Washington uma linha de, ao tentar sanar a crise política venezuelana propor uma renúncia conjunta desses dois presidentes um eleito dentro do país e o outro autoproclamado. E o Itamaraty mais uma vez numa posição vergonhosa acompanha esses devaneios da política externa estadunidense que não tem outra função senão desestabilizar fortemente o governo venezuelano e toda a região latino-americana para colocá-la sob julgo e domínio dos Estados Unidos. Nessa mesma linha a interferência do STF diante da decisão através do ministro Barroso ela representa uma crise institucional que já é latente dentro do sistema político brasileiro que já se arrasta há anos e que se demonstra esgotada aos olhos da população é uma crise que veja ela já acompanha desde os grandes meios de comunicação que projetaram essa essa postura mais soberana do poder judiciário desde a Rede Globo por exemplo o seu prêmio Inovare passando pela cobertura jornalística do julgamento do Messalão até a cobertura da operação Lava Jato o tempo inteiro articulado com boa parte da elite brasileira colocando o judiciário como o poder supremo aqui da república mas eu queria chamar atenção para que essa crise é de fato institucional e ela envolve outras instituições como o próprio Itamaraty vejam que durante a administração de Michel Temer reclamou-se muito da quebra de uma tradição do Itamaraty que era ter sempre um ministro das relações exteriores que viesse do Instituto Rio Branco e Jair Bolsonaro de certa forma recupera essa tradição e deixa de ter no cargo Aloysio Nunes e José Serra como foram os dois chanceleres de Temer e traz Ernesto Araújo mas Ernesto Araújo não é nem de longe um representante daquilo que a gente poderia considerar minimamente razoável para conduzir as relações exteriores brasileiras no entanto ele vem dos quadros do Itamaraty ele é um quadro orgânico de dentro do Instituto Rio Branco portanto você veja que essa crise institucional brasileira ela passa os poderes executivo e legislativo mas ela está presente em várias outras instituições também Anderson que tipo de repercussão internacional uma medida como essa do governo brasileiro pode ter Daniel? bem sobre a possível repercussão internacional de uma posição como essa do governo brasileiro é preciso recuperar que há também uma crise gigantesca nas instituições que organizaram a governança global em favor das grandes potências sobretudo ocidentais desde 1945 eu digo isso porque em tempos anteriores principalmente antes da crise de 2008 essa posição do Itamaraty poderia significar algum tipo de isolamento da política externa brasileira como aplicação de algumas sanções ou congelamento de negociações e acordos com o Brasil no entanto a crise capitalista sobre a qual vivemos agora e que se apresenta como muito mais dramática e intensificada pela pandemia mas já existiria como crise capitalista como tal ela coloca um ritmo aos estados nacionais em que essas articulações elas deixam de ter uma magnitude institucional e passam a ser muito mais pontuais entre os estados vale ressaltar aqui que as medidas da política externa dos estados unidos sobretudo essas em direção à venezuela são também chanceladas pelo próprio partido democrata nos estados unidos com nancy pelosi que é a principal opositora institucional de donald trump ela também acompanha a posição de trump com relação à venezuela e da mesma forma isso é acompanhado pelo canadá que também já manifestou o apoio ao que eles chamam de transição democrática a venezuela não vacila em chancelar todos os passos de washington para sufocar a venezuela e por desdobramento o irã o restante dos países latino-americanos está debilitado demais política e economicamente se não diretamente já sob as mesmas asas de washington para constrangir a posição brasileira nesse cenário internacional e do ponto de vista da china e da rússia o efeito tende a ser nulo já que na prática as relações políticas entre o brasil e esses países tem sido marcada por um grande afastamento e que na prática também nunca houve um grande grau de interferência desses países na política externa brasileira é só a gente acompanhar o alto grau de neutralidade por exemplo que manifestaram rússia e china diante do processo de impeachment pelo qual passou a ex-presidente Dilma Rousseff recentemente portanto a repercussão internacional nesse sentido do ponto de vista dos constrangimentos ou dos maiores impactos à economia brasileira ou à posição da política externa brasileira não tende a ter grandes reflexos grandes impactos mesmo com essa postura vexatória que a gente acompanha aqui Anderson agora parece que a situação na Venezuela se agravou por conta dessa pandemia agências internacionais dizem que nem mais os trabalhadores dos serviços essenciais conseguem se deslocar por conta da escassez de combustível por lá como anda a Venezuela com a chegada dessa covid-19 Daniel olha de fato Anderson a Venezuela tem um agravamento ainda maior de uma crise pela qual o país já passa há praticamente uma década e tem se intensificado em escala desde 2013 quando a inflação começou a dar os seus resultados mais negativos para o restante da população até o ano de 2015 quando Maduro sofre uma derrota institucional grande ao perder a maioria no parlamento venezuelano e desde pelo menos 2018 uma intensificação muito maior em que a política externa dos Estados Unidos decidiu de fato destituir Maduro e Trump busca a todo custo deixar como um legado da sua administração para o grande poder instituído nos Estados Unidos das grandes corporações e da elite estadunidense o fato de ter conseguido de fato demover Maduro do poder e usurpar todo e qualquer processo revolucionário tido a partir da Venezuela essa crise venezuelana ela se intensificou ainda mais nos últimos dois anos principalmente pelo descontrole completo da política econômica venezuelana e que se traduz nos dias atuais numa crise ainda mais acentuada de abastecimento vai situar aqui que a Venezuela ela está dentro da América Latina e todos os países latino-americanos de forma mais ou menos acentuada vem passando por grandes dificuldades nos seus aparelhos públicos e na sua capacidade de lidar com as crises sociais sobretudo aqueles que não tiveram um processo revolucionário concluso tal como é por exemplo o caminhar da revolução cubana mas no limite todos os países latino-americanos passam por dificuldades enormes no caso da Venezuela propriamente dita dentro do cenário de pandemia são pelo menos três fatores que nós poderíamos destacar como primordiais o primeiro deles é a respeito dessa crise de abastecimento de petróleo e derivados num país essencialmente petroleiro que é a Venezuela em fim de fevereiro Nicolás Maduro criou uma comissão específica para reformar a indústria petrolífera venezuelana duas semanas depois da criação dessa comissão foi divulgado um relatório que apontava que pelo menos dois funcionários estratégicos da PDVSA estariam sendo responsáveis pela entrega de informações muito sensíveis e confidenciais da PDVSA ao governo dos Estados Unidos sob a insígnia de que Nicolás Maduro os colocou como traidores da pátria venezuelana e da revolução bolivariana nesse sentido a Venezuela tem tido cada vez mais dificuldade em promover o abastecimento diretamente nos postos de combustíveis e a produção petrolífera venezuelana é muito limitada nos dias atuais por exemplo a PDVSA não consegue mais produzir 135 mil barris de gasolina que são consumidos diariamente no país atualmente são produzidos cerca de 55 mil barris que fica ainda muito aquém daquilo que é o necessário ao mesmo tempo duas das seis refinarias instaladas estão operando normalmente na Venezuela então tem uma dificuldade muito grande de promover esse abastecimento o segundo dado aqui é sobre a própria forma de lidar com a crise venezuelana desde o ponto de vista da inflação e das compras governamentais e das compras da população em geral por quê? porque a Venezuela tem vivido nos últimos dois anos aceleradamente e eu diria no último ano de forma mais decisiva um processo de dolarização da sua economia a Venezuela vivia um cenário em que havia uma economia muito dividida entre quem operava os dólares da transação de petróleo com o exterior e isso enfraquecia sistematicamente a moeda local e agora Nicolás Maduro tem relaxado ainda mais nas medidas de controle da sua conta de capitais isso promoveu uma certa ilusão de estabilidade na economia venezuelana porque permitiu que os preços começassem a ser oficialmente dolarizados algo que já acontecia na prática então a Venezuela vem aprovando por exemplo medidas para que os preços dos aluguéis e de serviços básicos possam ser todos eles traçados em dólar no país isso marca uma divisão fundamental porque significa quase que o esgotamento das alternativas políticas que tem sido tentadas pela Venezuela para driblar os gigantescos bloqueios econômicos que o país sofre e aqui eu trago a questão para o debate sobre a própria pandemia por quê? porque uma Venezuela em termos de pandemia ela segundo os dados oficiais e aqueles que também são apresentados pela Universidade Johns Hopkins que é a que acompanha para e passo os dados sobre a Covid-19 no mundo ela coloca num país de 30 milhões de habitantes praticamente 357 casos e 10 mortes oficialmente reportadas a Venezuela tem acelerado muito os testes da sua população são cerca de 25 mil testes rápidos realizados por dia ainda que não sejam os testes os testes mais fidedignos para diagnosticar a Covid-19 e os testes mais demorados eles acontecem apenas um laboratório que opera em Caracas se diz que há pelo menos 23 mil leitos disponíveis em todo o país dos quais 1.200 são leitos de UTI isso aproximaria os números venezuelanos ainda com alguma defasagem daquilo que se tem de estrutura no estado de São Paulo hoje no Brasil a quantidade de leitos de UTI é bem menor é menos da metade do que se teria tratando em São Paulo no estado de São Paulo como um todo mas a possibilidade da Venezuela de lidar com a crise do coronavírus ela está sobretudo aliada ao bloqueio internacional que a Venezuela sofre e os Estados Unidos posicionaram os seus navios no entorno da costa venezuelana e impedem a chegada de medicamentos por exemplo e de equipamentos de proteção individual no país isso declaradamente já desde Washington então para tratar em miúdos aqui a situação a Venezuela sim tem uma crise como qualquer país latino-americano que é dramatizada ainda mais pelas pelos erros de condução política interna de Nicolás Maduro que não podem passar batido aqui nessa análise mas que são ainda mais dramatizados intensificados pelo criminoso bloqueio implementado pelos Estados Unidos aqui Anderson para encerrar Daniel eu gostaria de falar sobre as eleições nos Estados Unidos o candidato democrata na disputa após a desistência de Bernie Sanders nas prévias o Joe Biden anda dizendo que seu virtual adversário pelo partido republicano o atual presidente Donald Trump fará de tudo para adiar a disputa eleitoral para aumentar suas chances de vitória a motivação para essa previsão é de que a derrocada econômica e social com o aumento assustador dos números do desemprego por lá provocado pela covid-19 diminuíram as chances de reeleição de Trump você acredita nessa possibilidade de adiamento do pleito as chances do atual presidente de fato ficariam reduzidas caso as eleições fossem mantidas em novembro até antes da pandemia nós poderíamos considerar que Donald Trump era favorito à reeleição nos Estados Unidos menos por méritos dele mesmo na condução da economia da política e da sociedade estadunidenses mas muito mais pela absoluta incapacidade de se articular uma oposição consistente e consequente no sentido de apontar os principais problemas da administração de Donald Trump o cenário da pandemia de fato joga luz sobre pelo menos duas questões que não estavam tão latentes na sociedade estadunidense como se apresentam agora em primeiro lugar o colapso de um sistema de saúde que vem sendo apresentado já há algum tempo pelo partido democrata como uma bandeira a ser elucidada em favor da maioria da população dos Estados Unidos ainda que de forma bastante controversa a depender do candidato ou do pré-candidato democrata que levantasse essa proposta mas ela vai se consolidando como uma bandeira que separa fortemente democratas e republicanos dentro dos Estados Unidos em uma questão essencial e num segundo momento num segundo ponto nós poderemos levantar a gigantesca fragilidade do mercado de trabalho nos Estados Unidos que de fato essa escalada do desemprego como você assevera chegando a praticamente 30% da população trabalhadora dos Estados Unidos cria um cenário de fato caótico que já é o que nós vemos acompanhando naquele país desde que a pandemia iniciou para um movimento como esse pautar a alteração do calendário eleitoral nos Estados Unidos eu iria pela linha de que é um cenário possível porém pouco provável queria colocar primeiro porque que ele é possível porque nós vivemos pelo menos nos últimos 3 a 4 anos uma intensificação de uma crise cíclica do capitalismo e quero insistir que há uma crise pré-pandemia que se estrutura pelo capitalismo mundial e cujos países centrais não tem vacilado em relativizar os seus sistemas políticos em nome das melhores práticas e formas de lidar com essa crise econômica que engendra também problemas sociais e políticos de toda a ordem por que que eu digo isso? porque se nós fizermos um panorama recente nós podemos ver que nos últimos anos tivemos alguns episódios que podem ser destacados por exemplo uma instabilidade política muito forte no Reino Unido com trocas sucessivas de primeiros ministros e a tentativa de se montar uma coalizão que conduza a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia e que ensejou inclusive um fechamento do parlamento britânico por 60 dias decretado pela rainha nós tivemos trocas de primeiros ministros e coalizões de governo muito difíceis de serem montadas na Espanha que passou por quatro eleições nos últimos quatro anos sendo que só no ano passado foram duas eleições uma em fevereiro e outra em novembro eleições gerais para definir o chefe de governo do país foram trocas sucessivas de ministérios no Japão também há um dado incomum do regime político daquele país um processo de impeachment na Coreia do Sul e o próprio processo de impeachment levado a cabo dentro dos Estados Unidos contra Donald Trump pela terceira vez na história republicana dos Estados Unidos se tem um processo de impeachment de fato circulando no congresso daquele país e sendo aceito e tomando encaminhamentos institucionais propriamente ditos então por que eu digo que é possível porque nos países centrais a relativização dos seus sistemas políticos tão solidamente propalados ao resto do mundo dentro das democracias liberais ocidentais elas vêm enfrentando inúmeras dificuldades de oferecer respostas à maioria da população no entanto não julgo ainda como um cenário provável sobretudo diante do fato de que há acontecimentos ainda do balanço da passagem da pandemia nos Estados Unidos que precisam ser melhor observados e a coalizão entre republicanos e democratas nos Estados Unidos como os principais condutores do establishment estadunidense eles não a meu juízo pelo menos por enquanto não parecem apontar para uma manobra em que Donald Trump conseguiria para além do establishment estadunidense driblar o calendário eleitoral em favor dos republicanos e contra o partido democrata não me parece que Donald Trump tenha força institucional suficiente para conseguir uma vitória desse tipo dentro do sistema político estadunidense marcado nos dias atuais é algo que sim deve ser considerado mas não acredito que seja um elemento central para a política dos Estados Unidos viável sobre a mesa como principal possibilidade nos dias atuais aqui Anderson Daniel muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre eu te deixo o meu abraço e desejo a você um bom dia eu que agradeço Anderson para mim é um privilégio poder ter a audiência qualificada aqui do Faixa Livre e mando um abraço também a você e a todos os ouvintes do programa até a próxima conversamos aqui com Daniel Correia da Silva ele é professor de relações internacionais da Universidade do Vale do Itajaí a Univale e membro do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina vamos agora a mais um intervalo voltaremos daqui a pouquinho Fiquem em casa e defenda a educação a saúde pública e a pesquisa brasileira seja solidário a vida vale mais que os lucros uma campanha do Andes Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior voltamos a apresentar Faixa Livre já estamos de volta ouvintes e agora eu saúdo o Victor Araújo ele é professor de economia da Universidade Federal Fluminense Victor bom dia bom dia Anderson bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do programa Faixa Livre muito obrigado Victor por novamente nos dar a honra desse papo aqui no programa eu gostaria de começar nossa conversa Victor falando a respeito daquele auxílio emergencial para estados e municípios que está sendo discutido em Brasília Câmara e Senado não chegam a um acordo os senadores aprovaram uma proposta muito inferior a que foi enviada pelos deputados destinando 60 bilhões de reais de aporte do governo federal para os entes federados ante os 89 bilhões da proposta inicial além da suspensão do pagamento das dívidas no entanto esse projeto estabelece como contrapartida o congelamento dos salários de servidores públicos por 18 meses mas não é só isso parece que o texto também traz uma série de armadilhas como a correção das dívidas não pagas a renúncia de ações judiciais de dívida pública contra a União e a exclusão do acordo daqueles entes federados que ajuizarem ações contra o governo federal eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessas armadilhas no tal do auxílio emergencial Anderson a proposta que foi aprovada no Senado é muito pior do que a proposta da Câmara dos Deputados a proposta aprovada na Câmara dos Deputados tinha um aspecto que eu gostei bastante porque ela repunha a perda de arrecadação do ICMS e do ISS respectivamente para estados e municípios aos valores referentes aos mesmos meses do ano de 2019 então por que é importante essa reposição essa reposição aos valores de 2019 esses valores eles já são valores insuficientes para que estados e municípios possam prover os serviços públicos de modo geral os estados e municípios enfrentaram uma crise muito grave nos anos 2015 e 2016 já teve ali a necessidade no governo Temer de fazer um acordo de renegociação também com os governos estaduais também em condições muito duras mas de todo modo toda essa questão da perda de arrecadação impacta os serviços públicos e impacta também as condições de trabalho e de remuneração também dos servidores os serviços públicos são intensivos em mão de obra não existe serviço público sem servidor público se você comprar um carro para polícia ambulância ou construir prédio você precisa ter servidores para poder dirigir o carro tem que ter médico e enfermeiro na ambulância além do motorista enfim o serviço público ele tem essa característica ele é intensivo em mão de obra você não faz serviço público sem servidor e o fato é que repor as perdas ao nível da arrecadação de 2019 já era uma solução era digamos assim a melhor solução possível ali na Câmara dos Deputados mas ainda assim já já reconhecendo que a qualidade dos serviços públicos em 2019 já deteriorou muito mas ainda assim era uma solução que se costurou ali só que desagradou a equipe econômica a equipe econômica segue nessa sua visão absolutamente fiscalista e não é à toa porque exatamente a ideia é sucatear os serviços públicos para poder você privatizar oferecer para a iniciativa privada então aí a proposta do 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 Senado que foi negociada junto com a equipe econômica rebaixou o valor ela melhora um pouco a situação dos municípios mas piora muito a situação dos governos estaduais além do que exige essas contrapartidas que você mencionou em particular o congelamento dos salários dos servidores eles também ficam impossibilitados de fazer suas progressões tem essas armadilhas todas que você apontou na sua pergunta e é uma economia absolutamente desnecessária o que a economia brasileira hoje precisa necessita para poder superar essa crise está na casa no mínimo os programas especialmente se você comparar com o que outras economias mundo afora tem feito a gente precisaria pelo menos de uns 500 bilhões para dar um chute muito por baixo do que seria necessário para tirar a economia da crise então essa economia que vai ser obtida com o congelamento dos salários dos servidores é uma coisa absolutamente irrelevante na verdade eu só consigo compreender como algo que faz parte de uma maldade mesmo uma pusilanimidade por parte da equipe econômica do Paulo Guedes e também dos senadores por terem aceitado esse programa horroroso e bem possivelmente com o apoio dos governadores porque a maioria dos governadores e dos prefeitos também dispensam esse tratamento para os servidores públicos agora o ministro da economia o Paulo Guedes depois de muito tempo sem se pronunciar Vitor deu uma longa coletiva na última quarta-feira e uma clara tentativa do presidente Bolsonaro mostrar que seu posto Ipiranga não se afastou do governo eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa alguns pontos que levantei dessa entrevista Vitor o ministro estava ao lado do chefe da casa civil o general Braga Neto e fez questão de dissipar a tensão que havia entre os dois na ocasião o Guedes afirmou que não houve desentendimentos e o militar garantiu que nunca se pensou em sair do trilho programado e quem dá a palavra final é a economia ambos chegaram irresponsavelmente a apertar as mãos e se abraçar em meio à necessidade de evitar contato físico durante a pandemia do novo coronavírus o clima anda mesmo amistoso na esplanada dos ministérios Vitor Anderson importante lembrar para os nossos ouvintes para as nossas ouvintes que Jair Bolsonaro foi deputado federal durante 27 anos durante 27 anos ele votou lei de diretrizes orçamentárias lei orçamentária a cada quatro anos ele votava plano plurianual ele votou inúmeros projetos de desoneração isenção fiscal e reoneração e no entanto durante a campanha eleitoral ele declarou que não entendia de economia ou seja ele nunca procurou durante 27 anos de mandato como deputado federal ele nunca se preocupou em compreender as coisas que ele votava em matéria de economia ou seja ele está completamente perdido e aí ele delegou do alto dessa sua incompreensão ele delegou amplos poderes para o Paulo Guedes mas agora talvez já percebendo que a promessa do Paulo Guedes não vai ser cumprida antes da pandemia lembrem-se antes de toda essa situação de agravamento da crise econômica por causa da pandemia já corriam rumores boatos notícias de bastidores de que o Bolsonaro queria crescimento acima de 2% nesse ano isso sem pandemia então a cabeça do Paulo Guedes já estava aí talvez a prêmio e aí depois com o lançamento do programa pró-Brasil na semana retrasada se cogitou essa possibilidade do Bolsonaro estar bastante insatisfeito com o Paulo Guedes o problema é que o plano também anunciado pelo general Braga Neto é 30 bilhões de investimentos não é 30 bilhões em um ano são 30 bilhões em dois anos três anos isso não é absolutamente nada esse problema ele não tem nenhuma capacidade de tirar a economia do atoleiro em que ela se encontra está claro qual que é o grande empecilho o grande empecilho é o teto de gastos porque é ele quem está colocando limitações para a retomada do investimento público para essa necessária retomada das obras que não vai acontecer pelo menos até aqui teve essa movimentação que muita gente interpretou como um enfraquecimento do Paulo Guedes e a verdade é que também o Paulo Guedes não está sabendo lidar com a crise a crise econômica ela exige para a sua superação um tipo de medidas que a equipe econômica não sabe adotar eles são liberais ortodoxos eles não estão familiarizados com essa agenda de aumento dos gastos públicos aumento do investimento então eles não sabem fazer isso mas isso isso mostra que a gente está sem rumo a gente está sem rumo na saúde a gente está sem rumo na economia a gente está sem rumo mas aparentemente o Paulo Guedes ganhou mais uma então aí é esse programa das privatizações esse programa essa agenda perversa que a gente já conhece agora aí tem que ver os bastidores eu não acompanho os bastidores a não ser aquilo que os colunistas os jornalistas que acompanham os bastidores divulgam então a gente tem que eu prefiro aguardar os próximos lances desse jogo além disso o Guedes tentou demonstrar que as medidas impostas pelo governo federal até aqui em meio a covid-19 são bem sucedidas ele disse que houve menos pedidos de seguro-desemprego em abril desse ano do que no ano passado e foram preservados 46 milhões de empregos durante a pandemia número melhor em relação aos Estados Unidos que perderam 26 milhões de empregos sem entrar no mérito se os números que o ministro anunciou são verdadeiros ele esqueceu duas questões no ano passado se houve mais pedidos de seguro-desemprego a gestão era a mesma com ele e Bolsonaro no comando outra coisa muitos desses postos de trabalho que ele diz que não se perderam nessa crise de saúde foram mantidos à custa da suspensão dos contratos emprego sem salário é o que? a situação do trabalhador brasileiro é gravíssima o ministro não tem vergonha ao dizer um negócio desses ouvidos? exatamente Anderson quando a gente defende medidas para gerar empregos não é pelo emprego em si é porque o emprego significa uma renda para o trabalhador ou para a trabalhadora que ocupa aquela vaga e aí vai poder levar a sua vida quem sabe com dignidade a depender do valor da remuneração então o governo ele eu não sei se erra por desconhecer ou se induz propositalmente ao erro mas emprego sem salário não tem nenhum cabimento comemorar a preservação de emprego se ele não está vinculado a um salário primeiro a um salário digno antes de tudo então as medidas anunciadas pelo governo com o intuito de preservar o emprego ainda que com corte salarial elas são medidas que são absolutamente inócuas então fazer essa comparação do número de emprego nos Estados Unidos você tem você teve um aumento absolutamente intenso do desemprego e dos pedidos de seguro desemprego mas lá com o seguro desemprego o trabalhador consegue levar lá uma vida minimamente digna o governo norte-americano também criou uma renda emergencial no valor de 1.200 dólares o do governo Bolsonaro não chega a 200 dólares 600 reais que não pega todo mundo só para os informais então o governo está comemorando está comparando coisas que não são comparáveis o que a gente vai ter que comparar o término dessa crise a gente vai ter que ver outros indicadores como o comportamento da massa salarial a perda que vai ser certamente muito maior consumo das famílias e os próprios indicadores de pobreza de desnutrição insegurança alimentar esses são os indicadores que vão mostrar quem acertou mais e aí imagina a gente vai ficar disputando Bolsonaro com Trump quando na Europa os programas de ajuda tem sido muito mais abrangentes no sentido de prover renda aos trabalhadores afetados pela crise porque é isso que você colocou na tua pergunta salário sem renda é uma maluquice ficar comemorando a preservação de postos de trabalho tem uma outra questão aí também o governo Bolsonaro tem sonegado as estatísticas desde janeiro o Ministério da Economia parou de divulgar os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego que saia mensalmente o balanço dos empregos formais gerados dos empregos gerais dos empregos formais destruídos e do saldo líquido essa é uma informação importante é uma informação que mostra o número o saldo líquido em número de empregos formais mas por isso também é uma informação de qualidade então a gente perdeu essa informação o governo no Brasil não tem o hábito de publicar as estatísticas do seguro-desemprego como nos Estados Unidos então o Paulo Guedes está aí também fazendo está comemorando empregos que foram mantidos mas alto lá acima de tudo a gente tem percebido um governo que tenta esconder as estatísticas falta transparência também para a gente conseguir fazer o balanço dessas do resultado dessas políticas mas sempre fazendo essa ressalva os dados do Brasil e dos Estados Unidos não poderão ser comparados porque a gente vai falar aqui de empregos mantidos com salários cortados contratos interrompidos ou salários cortados então a gente vai preservar empregos sem preservar renda então a gente vai perceber uma queda na massa salarial e no consumo das famílias isso vai provocar um prolongamento da crise econômica aqui ela promete ser mais grave Agora Vitor apesar de o Guedes ter de alguma forma elogiado aquele plano de investimentos em infraestrutura anunciado pelo Braga Neto o ProBrasil como era de se esperar ele reforçou a tese do mais Brasil e menos Brasília criticou a expansão acelerada dos gastos públicos afirmou que o Estado exauriu suas fontes de financiamento e disse que esse movimento não pode continuar no próximo ano parece que foi um recado para o ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas que aposta nos investimentos do Estado para fazer o país voltar a crescer o Guedes disse abre aspas seria muito oportunismo político muita irresponsabilidade fiscal seria imperdoável para a população brasileira se aproveitássemos uma crise na saúde para transformar seja em uma farra eleitoral seja em um protagonismo excessivo de um ou outro ministro que queira para se engrandecer colocar em risco o governo do presidente fecha aspas com esse neoliberal comandando a economia no país esse plano para o Brasil será sepultado antes mesmo de nascer? será sepultado ou se é que já não foi sepultado vamos aguardar o desenrolar mas Anderson tem muita coisa nessa frase nessas frases do Paulo Guedes que são contraditórias como assim as fontes de financiamento se exauriram então olha só que coisa curiosa o dinheiro acabou aí fizemos reforma da previdência retiramos direito dos trabalhadores tem que privatizar porque o dinheiro acabou tem que entregar tudo para a iniciativa privada porque o dinheiro acabou tem que diminuir o investimento em ciência e tecnologia porque o dinheiro acabou aí veio a pandemia e apareceu o dinheiro tem alguma coisa errada nessa história do dinheiro acabou o dinheiro não acabou o Estado tem essa capacidade na minha casa o dinheiro acaba na sua casa o dinheiro acaba na família o dinheiro acaba na empresa o dinheiro acaba no setor privado o dinheiro acaba mas no setor público não o setor público ele não tem restrição financeira ele tem restrição legal e obviamente ele tem uma restrição real de criação de dinheiro limitada a capacidade produtiva da economia um governo que emite reais ele pode em tese expandir seus gastos e financiá-los ou melhor esses gastos vão equivaler a uma emissão de moeda isso pode ser feito no limite da economia produzir bens e serviços que possam ser comprados com essa moeda comprados com reais portanto não inclui as importações então você tem limitações que são de ordem real associadas ao aparelho produtivo e de ordem legal que são os dispositivos inclusive os constitucionais e infracontas constitucionais que limitam a execução orçamentária mas então o dinheiro não acaba o dinheiro existe mas politicamente você tem você impõe limitações elas são sempre de ordem política porque se a gente descobrir que o dinheiro não acaba a gente vai descobrir que não precisa ter hospital privado educação privada a gente vai descobrir que é possível ampliar os serviços públicos e limitar esses espaços de atuação da iniciativa privada de acumulação privada então você precisa repetir exaustivamente esse discurso de que o dinheiro acaba de que não tem dinheiro não tem dinheiro mas agora tem ah não não tinha dinheiro agora tem para a gente fazer para a gente enfrentar a pandemia mas depois vai deixar de ter de novo o que aconteceu aí aconteceu isso aconteceu é que você tem aí disposição política agora para poder fazer e como bem o Rodrigo Maia fez questão de separar no tal orçamento de guerra é exatamente para isso para poder a gente continuar com as restrições que nós tínhamos antes da pandemia então é assim que está construído o discurso do Paulo Guedes a gente tem que sempre questionar isso o dinheiro tinha acabado aí agora o dinheiro apareceu e aí depois ele vai acabar de novo que história é essa isso precisa ser explicado a sociedade precisa questionar isso não é que acabou o dinheiro e agora descobriu que dinheiro existe é porque existe um projeto político por trás de privatizar de negar os serviços públicos a população você já imaginou se a gente descobre que a gente pode fazer um grande programa de habitações populares para poder dar condições dignas de moradia para os milhões de brasileiros que moram nas favelas que moram em condições precárias porque que isso seria populismo populismo é só para quando a gente descobre que dá para fazer serviço público de qualidade é populismo ora o discurso do Paulo Guedes ele não para em pé a esteira desse discurso exaltando a importância do setor privado Vitor o ministro da economia atestou que o Brasil foi perdendo o ritmo de crescimento porque o modelo econômico está equivocado e que isso vai mudar ele comentou também que o Brasil é um lugar horrível para se fazer negócio o imposto é alto e o fiscal faz chantagem para não multar veja só outra coisa o chefe da pasta da economia criticou o que chamou de viúvas do socialismo e disse que vai em direção ao mercado porque a competição derruba os juros melhora a produtividade a qualidade de vida e o salário do trabalhador o Guedes pontuou que há dinheiro sobrando no mundo e o que faltam são empreendedores ele concluiu dizendo que é hora de atração do investimento privado e deu exemplos de reconstrução do Japão da Alemanha no pós-guerra essa aposta no dinheiro que vem do empresariado nunca gerou bons frutos para o país Vitor vai dar certo dessa vez especialmente com a profunda recessão que vem pela frente Anderson vou pedir desculpa a você e aos ouvintes eu nunca falei dessa forma mas eu nunca escutei tanta bobagem vindo de um ministro da economia é muita bobagem junta sinceramente eu não sei nem por onde começar eu vou tentar dar a resposta aqui pelo final os investidores vão primeiramente eles vão tirar dinheiro de onde para investir as perdas são generalizadas as empresas também saem debilitadas de um processo primeiro um processo de deflação de ativos porque as empresas elas estão perdendo receita em razão da interrupção das atividades então elas estão reduzindo lucros as ações de outras empresas que elas têm nas suas carteiras estão também se desvalorizando então é achar é quase que um dogma uma profissão de fé que o ministro tem no setor privado no funcionamento do mecanismo de mercado na verdade a gente está numa situação que o setor privado não tem dinheiro quem tem dinheiro é o setor público exatamente por causa dessa prerrogativa que ele tem de emissão de moeda e de dívida na sua própria moeda quer dizer então em primeiro lugar é isso o setor privado ele está debilitado ele não vai fazer os investimentos estão debilitados em segundo lugar se o setor privado superasse esse quadro de debilidade para ele fazer um investimento ele precisa ter perspectivas de lucro a partir desse investimento que ele vai fazer vamos só supor que é um setor que é o zero e vezeiro de aparecer aí nas tentativas de se fazer parcerias público-privadas é rodovias você vai conceder uma rodovia para um empresário privado durante um tempo onde é que vai vir o lucro dele vem do pedágio ele vai ter que fazer os investimentos duplicação asfaltar colocar sei lá ambulância de tantos e tantos quilômetros etc etc mas ele vai cobrar o pedágio ele vai ter um lucro se a economia estiver crescendo 4% porque o tráfego vai estar mais intenso vai ter mais gente passando ali e vai ser outro se a economia estiver crescendo meio tá claro então o empresário ele não é bobo ele também ele também precisa ter essa perspectiva dos ganhos que ele vai obter fazendo esse investimento ele olha para uma economia como o Brasil que está estagnada e que está vendo que o governo ele está vendo que o mundo inteiro ele está percebendo esse investidor está percebendo que no mundo inteiro está todo mundo sendo keynesiano de ocasião keynesiano ocasionalmente vai aumentar os gastos para poder sair da crise mas só aqui a gente tem um ministro tosco um presidente tosco na equipe econômica toda o segundo escalão todo é tosco ele vai olhar e vai dizer eu vou fazer o que nesse país cuja economia vai ficar muitos anos estagnada ou uma economia que se orgulha bate o seu ministro bate no peito e se orgulha de que os empregos foram preservados mas os trabalhadores não tem renda esse empresário esse empreendedor vai fazer o que aqui ele não tem o que fazer aqui aliás é de uma burrice impressionante você me desculpe usar esse termo os ouvintes desculpem por usar esse termo mas é uma burrice que você fazer privatização quando os preços vão estar na bacia das almas um processo de deflação de ativos você demora recuperar você vai privatizar você vai fazer privatização ainda por cima você vai ter que vender a preço barato demais chega a ser criminoso essa agenda é criminosa está claro essa agenda não funciona a ideia de que você vai privatizar e que os empreendedores vão fazer os empreendedores não tem dinheiro e eles olham para o Brasil e não veem perspectivas de bons lucros em uma economia que está estagnada vai enfrentar a pior recessão da sua história e vai demorar muito a recuperar sabe por que a gente vai demorar muito a recuperar porque a gente permitiu a perda de renda dos trabalhadores esses 600 reais do informal o informal o rendimento médio do informal no Brasil é 1400 o governo está provendo 600 reais está claro o governo liberou lá uma linha de crédito no BNDES para pagar salário durante dois meses limitado a dois salários mínimos dois salários mínimos quando o salário médio do trabalhador formal é de dois mil e algo em torno de dois mil e quatrocentos reais então você imagina a medida provisória que permite a suspensão o corte de 20 a 70 de 25 a 70% do salário complementando com percentuais ali do seguro desemprego você imagina o nível de perda de renda que os trabalhadores vão ter e depois eles vão ter que repor isso você está falando de trabalhadores que vão ter que se endividar vão ficar inadimplentes porque não vão conseguir adequar o seu padrão de vida o seu padrão de consumo a esse corte então mesmo que depois da crise depois da pandemia o salário volte ao padrão normal eles estarão endividados eles não vão retomar o padrão de consumo diante da crise então aqui a recuperação vai ser mais lenta então qual é o empresário que vai olhar para o Brasil e vai enxergar aqui boas perspectivas de venda dos seus produtos não vai ter Vitor é tanta cara de pau que eu nem sei o que dizer depois de afirmar que as medidas que o Brasil vem implementando estão sendo muito elogiadas lá fora o Paulo Guedes que fez toda a sua carreira em bancos privados é um dos maiores especuladores desse país e defende os interesses desse pessoal teve a ousadia de dizer que o Brasil virou o paraíso dos rentistas que está reduzindo o dinheiro para eles e ampliando os recursos para investimentos internos o que você tem a dizer sobre isso? porque eu sinceramente não sei como reagir a tamanha desfaçatez olha só o que eu tenho para dizer é que os antecessores do Bolsonaro poderiam ter ido dormir sem essa gosta ou não ele tem aí no seu currículo a redução da taxa de juros ao piso histórico nominal os seus antecessores não fizeram isso os seus antecessores preferiram digamos assim conduzir a política monetária como daquela forma super cuidadosa etc etc enfim aí vale a provocação para os antecessores do Bolsonaro e para os antecessores também do Paulo Guedes no Ministério da Fazenda e para os antecessores do Roberto Campos Neto no Banco Central isso aí fica uma provocação mas isso também não quer dizer que o Brasil tenha você deixe de ser um paraíso dos rentistas porque isso não quer dizer que toda a dívida pública esteja rendendo a taxa básica de juros você tem aí algumas nuances na emissão de dívida nova e você também tem títulos que são indexados a outros desculpa que é redundância a outros índices não só a Selic então na verdade você tem você tem outros muitas vezes uns deilões eles exigem taxas um pouco mais altas e esse pedido acaba sendo acomodado então o Brasil não deixou de ser um paraíso dos rentistas só por causa da taxa Selic não agora a gente também tem observado o movimento de fuga de capitais a redução da taxa Selic também tem e aí as estatísticas mais recentes tem apontado os dados mais recentes tem apontado volumes recordes de fuga de capitais para o exterior então isso tem a ver com a redução da taxa Selic ela funciona aqui como um parâmetro de rentabilidade mínima para o investidor externo e também para o investidor doméstico então o quadro é esse eu deixo aqui como uma provocação eu vou passar eu passo aqui a resposta porque a frase do Paulo Guedes é isso ela é uma provocação aos antecessores e aí realmente eles têm que responder também porque nas suas gestões as taxas básicas de juros eram tão mais altas agora se ele criticou a ampliação dos investimentos públicos por outro lado fez questão de elogiar as iniciativas de contenção de gastos como é o caso da proposta do presidente do senado Davi Alcolumbre de impedir estados e municípios de reajustarem salários de servidores durante 18 meses para liberar a verba emergencial aos entes federados ele disse também veja só que a federação está sendo generosa porque nunca se descentralizou recursos para estados e municípios você acha que não há possibilidade de acordo entre executivo e legislativo sobre esse auxílio sem que o trabalhador seja afetado com certeza existe você poderia articular uma forma de socorro aos estados e municípios em primeiro lugar resgatando o princípio da proposta da câmara dos deputados que foi modificada pelo senado que é aquela que eu falei no início da nossa conversa aqui de hoje que era repor o ICMS e o ISS aos níveis de 2019 na verdade existiria ainda uma solução muito mais generosa que seria tentar repor a um pico histórico e aí sim condicionar essa ajuda à melhoria dos serviços públicos mais essenciais que aí seria uma forma de você fazer a ajuda aos estados e municípios e ao mesmo tempo beneficiar a população é claro que a população sempre vai ser beneficiada por esse próprio programa de ajuda porque do contrário você teria que ter cortes mais severos nos orçamentos destinados aos serviços públicos e a perda de qualidade mas por outro lado você poderia ter um pacote ainda mais generoso para os estados e municípios porém vinculando esse pacote de ajuda à melhoria dos serviços públicos aí você pode até estabelecer quem sabe metas a um horizonte de curto de médio e de um prazo mais longo metas de qualidade metas de universalização metas de redução da alfabetização do analfabetismo enfim no caso da educação no caso da saúde resolver o problema das filas das cirurgias eletivas e etc porque veja terminada a pandemia as escolas vão ficar com o calendário bagunçado possivelmente o ano eletivo vai ter que entrar 2021 os usuários dos hospitais que estão tendo as suas cirurgias eletivas adiadas os seus exames seus tratamentos todos adiados para não sobrecarregar o sistema de saúde lá na frente eles vão ter que retomar os seus tratamentos então terminada a pandemia a gente vai ter uma fila aqui na saúde de procedimentos exames consultas etc na educação a gente vai ter que enfrentar uma situação também de um calendário que possivelmente vai se se estender e em alguns estados da federação o verão ele é particularmente cruel você imagina você colocar estudantes em escolas sem arrefrigerado nos meses de janeiro e fevereiro quer dizer então você teria uma série de isso sem falar na questão da qualidade mesmo então você teria como a alternativa você poderia então ser mais generoso no programa de socorro aos estados e municípios vinculando a melhoria dos serviços públicos e aí também a remuneração dos servidores eu não estou falando e eu não falo por mim não precisa não quer aumentar meu salário como professor universitário tudo bem mas é inadmissível você ter enfermeiros recebendo um salário mínimo ou algo menor que dois salários mínimos isso é um absurdo você dizer que você não vai dar reajuste ah mas liberou o pessoal que está combatendo a pandemia liberou quem cara pálida tá nas carreiras da saúde você vai poder dar reajuste e os meus colegas estatísticos que estão lá rodando modelos para tentar prever o pico da pandemia eles não estão na linha de frente não estão e os engenheiros que estão ali tentando descobrir uma forma de construir respirador mais barato adaptando tecnologias e aí eles eles vão ficar sem aumento também eles não são carreiras da saúde e os assistentes sociais que estão trabalhando nas favelas nas comunidades mais carentes que também estão ali se arriscando entregando cesta básica cadastrando famílias entendeu então é de uma demagogia enorme tirar só a saúde a segurança dessas condicionalidades mas enfim respondendo aqui a sua pergunta sim seria possível sim você fazer cor de uma forma que pudesse preservar as condições de vida dos trabalhadores agora tem outra coisa antes de te devolver a palavra Anderson é de uma cara de pau do ministro da economia dizer que a federação está sendo generosa está sendo generosa coisíssima nenhuma a gente tem um problema federativo histórico que os estados e municípios estão sempre de pires na mão dependendo dos favores do governo federal está claro e esse slogan mais Brasil menos Brasília manda o Bolsonaro vir aqui num hospital aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo qualquer hospital sai de Brasília sai desse universo aí Brasília e cidades do entorno do Distrito Federal é mais Brasil menos Brasília cadê? vem pra cá vem pro hospital pra ver entendeu esse nosso pacto federativo ele é ele precisa ser refeito mas ele não vai ser refeito aos trancos e barrancos no meio de uma pandemia claro também não pode ser refeito nos marcos do plano Mansueto tá claro que pacto federativo é esse que você exige privatizações dos governos estaduais que pacto federativo é esse que você tira do governo estadual as prerrogativas de definir como que ele vai fazer a prestação dos serviços públicos ou como que ele vai apoiar a sua própria economia local que diabo de pacto federativo é esse isso não é um pacto federativo não pode isso pode chamar de qualquer coisa menos de pacto federativo entendeu não tem na verdade generosidade nenhuma aí por parte da União pelo contrário é demorou demais a União demorou a perceber a sua importância em socorrer os estados e municípios porque aí sim a gente tem esse dispositivo constitucional que na ponta do serviço de saúde estão os estados e municípios e não o governo federal essa obrigação é dos estados e dos municípios então demorou muito para a União perceber a necessidade de acomodar a demanda dos estados e municípios por novos recursos para enfrentar a pandemia e também para enfrentar a crise econômica que vai se materializar na forma de perda de arrecadação porque os estados e municípios não podem emitir moeda eles não têm essa prerrogativa então para os estados e municípios vale aquela comparação do seu orçamento com o orçamento doméstico de realmente estados e municípios não podem gastar mais do que arrecadam isso não vale para a União mas por isso que a União tem que vir e socorrer os estados e municípios mas como eu disse poderia ter feito de outra forma poderia ter condicionado se a ideia é criar condicionantes podia ter condicionado essa ajuda e ter sido até mais generoso condicionando a melhoria da qualidade dos serviços públicos uma questão que se impõe Vitor e sempre gera polêmica entre esses economistas liberais é a possibilidade de se emitir moeda para minimizar os efeitos da crise atribuição exclusiva do estado esse pessoal sempre usa o argumento de que a impressão de dinheiro poderia produzir um efeito hiperinflacionário danoso para a economia no entanto parece que essa situação começa a mudar o próprio Paulo Guedes já admitiu essa hipótese até porque esse argumento dos liberais perde força em um cenário como o atual onde temos inflação baixa e juros próximos de zero uma série de economistas renomados até de formação liberal como a Monica de Bolle produziram um belo artigo na última semana tratando da necessidade de impressão de moeda o que traria além de tudo um maior poder de compra ao estado eu estava conversando com o nosso querido Paulo Passarinho que é um especialista no tema e ele fez uma observação muito interessante se abre uma enorme possibilidade para que uma oposição séria derrote esse discurso dominante dos liberais há 30 anos no país você também avalia desta forma? sim sem dúvida que essa circunstância de extrema gravidade que a gente está vivendo atualmente abre uma avenida de possibilidades para que a gente possa questionar seriamente os dogmas liberais e a gente possa aqui inclusive conseguir se reportar a experiências que agora serão mais contemporâneas nesse sentido de proposições políticas na contramão daquilo que os liberais e os ortodoxos recomendam para o enfrentamento dessa crise a gente tem que ser cuidadoso porque também na crise de 2008 muita gente dizia que o neoliberalismo estaria com os dias contados porque também na crise de 2008 a recuperação das diversas economias afetadas inclusive o Brasil aconteceu por meio de políticas ditas heterodoxas mas em seguida veio a crise da zona do euro e o neoliberalismo voltou a se impor com força total então a gente também tem que ser cauteloso eu acho que essa circunstância abre possibilidade e agora a gente precisa ver como é que a gente explora essa possibilidade por exemplo mas dessa vez estou vendo esse movimento de economistas da tradição liberal ortodoxa reconhecendo a importância de se fazer as políticas anticíclicas o gasto público entrando como um instrumento importante para tirar as economias da crise e tendo como contrapartida a emissão de moeda coisa que a ortodoxia não reconhecia nem na crise de 2008 então a gente tem aqui do ponto de vista da forma como os economistas dessa tradição não todos claro mas alguns deles têm admitido a importância de uso das políticas fiscal e monetária expansivas para se enfrentar a crise coisa que a gente não viu isso 12 anos atrás agora é muito curioso o início da sua pergunta quando você falou de emitir moeda porque agora não vai causar inflação a economia brasileira está desacelerando desde 2013 o PIB cresceu 0,5% em 2014 dois anos de recessão brutal queda de PIB de 3,8% depois 3,7% e depois uma recuperação frágil fraca na economia anêmica crescendo 1,3% em 2017 em 2018 e depois 1,1% em 2019 quer dizer então na verdade há muito tempo a economia brasileira já opera em condições tais que o aumento do gasto público não provocaria inflação a inflação de 2015 aconteceu por causa de um choque severo de custos foi uma seca prolongada que forçou o aumento da tarifa de energia elétrica desvalorização cambial e a mudança da política de preço da Petrobras que provocou um reajuste pesado no preço dos combustíveis então na verdade aquela inflação de 2015 desvalorização cambial também teve um papel importante então aquela inflação de 2015 foi isso não foi porque gastou demais não teve nada disso mas já há algum tempo a economia brasileira já reúne as condições nas quais o aumento do gasto em uma política monetária mais agressiva não provocaria inflação que bom que agora eles estão reconhecendo isso bom é sinal que estamos avançando agora eu espero que não retroagem depois da pandemia e voltem a defender as políticas de austeridade eu espero que que esse avanço dos colegas da tradição mais ortodoxa sejam mais permanentes eu li esse artigo na verdade tem ali além da na verdade a Mônica Debole é uma economista ortodoxa acho que os outros autores são heterodoxos não me recordo o nome de todos eles mas tem alguns colegas lá que eu sei que são keynesianos então enfim acho que é isso a gente tem uma possibilidade sim vamos ver o que a gente consegue tirar daí para encerrar Vitor eu gostaria de tratar do fim desse acordo entre a Boeing e a Embraer parece que o BNDES fará um plano para capitalizar a empresa brasileira de acordo com fontes do governo em entrevista à agência de notícia Reuters a companhia pode obter um crédito de 1 bilhão a 1 bilhão e meio de dólares junto ao BNDES e a bancos comerciais para a capital de giro e financiar a exportação de aeronaves por outro lado o sindicato dos metalúrgicos está propondo a reestatização da empresa qual é a melhor saída para a Embraer nesse momento de indefinição Vitor? é a melhor solução não tenho dúvida é a reestatização da Embraer até porque a intenção do governo vai continuar sendo desnacionalizar a companhia a Embraer ela é mesmo de controle preponderantemente privado ela é uma empresa que é estratégica para a indústria nacional a gente tem tão poucas empresas que tem a capacidade de produzir bens industrializados de tamanha intensidade tecnológica então esse na verdade é um dos indicadores que o pessoal que estuda desenvolvimento econômico utiliza a gente tem uma indústria muito muito fragilizada a Embraer ela é uma uma área exceção de uma empresa que consegue competir no mercado internacional num segmento de elevada intensidade tecnológica como é o de aviação essa parte da tecnologia aeroespacial então a sua desnacionalização seria trágica não só pelo que ela representa também pela perda de empregos todos os impactos em termos de perda de empregos para ela mas a reestatização inclusive poderia ajudar a desenhar políticas de conteúdo nacional que são tão necessárias em estratégias de desenvolvimento econômico agora eu não sei a solução pela reestatização a gente deve reivindicar a gente deve pressionar mas a gente sabe que há uma solução que para esse governo que está aí seria uma solução quase que eu diria quase que impossível agora a gente precisaria aguardar o desdobramento futuro para a gente tirar as nossas conclusões Vitor muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no programa eu desejo a você uma ótima terça-feira e um forte abraço Anderson eu que agradeço a vocês mando aqui um forte abraço para você para o Paulo para a produção a Celeste a Natália e também claro para os ouvintes conversamos aqui com o Vitor Araújo ele é professor de economia da Universidade Federal Fluminense e vamos encerrando o nosso programa de hoje prometendo amanhã estarmos de volta a partir das 8 da manhã para mais uma edição do Faixa Livre um abraço a todos e até amanhã